E aí depois do banhozinho é safada a bolinha é uma tática que eu usei para banhar uma linoide cinco meses imparável colocar bolinha rapidinho rapidinho e aí deu para lavar a carinha dele meu zoi amarei naquela base de ferro ali de coluna de parede e aí fui jogando água só que facilitou por causa da bolinha ele ficou brincando com a bolinha eu fui lá e banhei ele não perde a bolinha nessa hora é a cinco meses da criança o drac é isso rapaziada só para registrar aqui né a técnica zinho para banhar ele dei bolinha e fui banhando aí usei a caça dele para ajudar a lavar ajudar a dar banho nele enquanto ele tá ocupado aqui a gente colocou dar uma vacina nele a gente dá um banho e acabou que ele não ficou nem traumatizado né porque ele tá fazendo o que ele gosta caçar a bolinha né ficar com a bolinha então associando a bolinha com banho com vacina essas coisas é isso fica a dica para vocês e acompanhe mais vídeos do adestramento do drac não vai largar bolinha nem tão cedo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí